Atual campeão carioca, o Fluminense de Fernando Diniz cativa cada vez mais o coração dos amantes do futebol ofensivo. O estilo peculiar e ousado do treinador surpreendeu todos os torcedores e a imprensa devido ao seu método de trabalho, que não é inovador, mas que se encaixou perfeitamente no atual elenco do Fluminense. A visita que teve à intermediação CBF ocorreu devido aos preparativos para a Copa do Mundo Feminina da FIFA, que está prevista para acontecer em julho deste ano em dois países Oceania, Austrália e Nova Zelândia. A seleção feminina não descarta a possibilidade de treinar no atual CT do Tricolor e Pia pode conhecer de perto todas as instalações do clube. Questionada sobre o ambiente, ela respondeu vir aqui com um gramado tão verdinho, gols lindos, pessoas maravilhosas e receptivas, inclusive jogadores técnicos. Foi incrível, porque isso é futebol. Aqui de fato, você respira futebol e eu valorizo muito isso, disse ela ao site oficial do Fluminense. Pia também elogiou o método de trabalho de Fernando Diniz, gosto muito da forma como o time joga, é muito intenso, com muita pressão e tal. Eu estava sentado à margem e pude ver como alguns desses jogadores são técnicos. É tão rápido a mudança de direção. Comparado ao futebol feminino, é um jogo mais rápido, mas no futebol feminino estamos alcançando esse ritmo também, então eu valorizo muito essa intensidade. Destacou.